...diram uma casa em Sarandí. Detalhe, os assaltantes apontaram uma arma para a cabeça de um bebê de apenas dois meses. Jota Júnior. Momentos difíceis de serem esquecidos. É revoltante, né? Assim, é um ódio que você não consegue explicar, o ódio que você sente. Porque enquanto é com você, tá tudo bem, mas é uma criança, dois meses, né? A revolta é da mulher que foi feita refém com a filha no colo dentro da própria casa, no Jardim Alva Mar, em Sarandí. Os criminosos a ameaçaram apontando a arma para a cabeça da criança. Eu havia saído uns 30 minutos e aí retornei à residência para devolver a cachorra para dentro da casa, porque ela tinha escapado. E aí, quando eu abri a porta, eles estavam dentro de casa e já me abordaram, né? Me mandaram para o banheiro. E o tempo todo ele falava, se você gritar, eu vou estourar a cabeça dele e a sua. Foi a hora que ele apontou a arma para a sua criança? Foi na hora que eu entrei que ele apontou a arma. A vítima não percebeu que os bandidos estavam dentro da casa, porque eles acessaram o imóvel pelos fundos, usando esse terreno ao lado. Por conta da vegetação, não foram vistos pela vizinhança e aqui usaram uma escada para poder pular o muro. Arrombaram a porta da cozinha. A vítima, junto com a bebê, foi trancada e deixada amarrada dentro do banheiro. Só depois que eles foram embora, utilizando também esse terreno, ela conseguiu pedir ajuda, gritando por socorro, pela janela do banheiro. O William Araújo, delegado de Sarandia, é quem está à frente das investigações desse caso. Ele garante que o trabalho investigativo já está adiantado. Várias equipes estão empenhadas nas buscas pelos assaltantes. Os investigadores estão diligenciando. Nós já temos algumas informações que são importantes e que nos permitirão que nós consigamos, nas próximas horas, alguma identificação dos autores. O crime que chamou a atenção da cidade aconteceu na manhã da última terça-feira. O que nós pedimos é que a população, aqueles moradores ali próximos que viram alguma coisa, que façam a denúncia. Nós temos um WhatsApp da delegacia, nós temos o 181, são canais sigilosos, que é mantido o sigilo da ligação. O WhatsApp da delegacia de Sarandia, ele pode receber mensagens, não precisa nem mesmo da pessoa utilizar o seu próprio telefone. Então nós contamos com o apoio, com a colaboração da população para que possamos mais brevemente identificar os autores e apresentá-los à justiça. Você percebeu que ontem, em plena luz do dia, uma mulher, ao entrar em casa, três homens se aproveitam e também entram pela porta ou o portão da garagem? Pessoas que estavam próximas veem a movimentação e chamam a polícia. Três deles saem correndo, um acaba sendo preso na região de Arapongas. Arapongas, a Pucarana, me lembro agora. Arapongas, né? Hoje, em plena luz do dia, você vê a informação de uma arma apontada para a cabeça de Michael. E quando a gente fala dos desafios da insegurança, é essa a insegurança que eu digo. A população está se tornando o refém dos criminosos e o lar, que é considerado inviolável hoje, ele é inviolável apenas para que a polícia possa prender criminoso, ele é inviolável para que a polícia possa prender traficante, ele é inviolável para que a polícia possa colocar atrás das grades bandidos que escondem armas ou que fazem a movimentação para o crime organizado. Aí, para a justiça, é essa casa que serve como esconderijo, matadouro, ou até mesmo para um encontro e reuniões de organizações criminosas, esse ambiente é inviolável. É necessário um mandado de prisão, de busca e apreensão, porque a polícia não pode entrar, mesmo tendo a informação de que lá é um palco de crimes. Aí, esse imóvel, ou essa residência, ou esse local é inviolável. Mas a sua casa, para o bandido, ela não é inviolável. É...